Falamos ao vivo aqui na Fonte Nova em Salvador, Bahia. Bacana o recado das meninas que hoje brilharam, venceram a Itália por 1 a 0. Acabaram Brasil, Itália e Austrália terminando com 6 pontos. Ganhos com em terceiro lugar a seleção brasileira. Vamos à execução dos hinos nacionais. E vamos começar com o hino nacional da Venezuela. Aí, portanto, o hino nacional da Venezuela. E vamos lá. Hino Nacional do Brasil. Hino Nacional do Brasil. Brasil. Aí, como sempre, a capela. Se vencer, atinge, portanto, os 6 pontos. A seleção... Já vem pela esquerda de novo. Lá vem, cruzamento. A bola passou. Alves. A invenção. Dá para bater. Dá para bater. Perna esquerda. Bateu. Cruzado. O lance do Daniel. Lá vem, cruzamento. Tem bola para a área. O toque de cabeça. Encara a marcação. Levou vantagem. Ganhou a área. O lance é bom. Cruzamento. Olha a tabela. Arthur. Que lindo lance para a esquerda. Agora vai. Bateu. Para fora. Sobra já brasileira de novo. Richardson. Abre bate. Bateu de pé direito. Gostaria. Olha o cruzamento. Cuidado. Toque de... E tome cruzamento. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Está paralisado. Olha aí. O gladiador. Romandão. Número 23. Um cruzamento para ele. Ah, que lindo. A ponta. O centro do campo. O orgulho. Ao Toriz. O árbitro. Para Coutinho. Olha que bonito o lance. Gabriel Jesus. Olha a chance. A bola. Aparece muita perna venezuelana por ali. Tem a chance. A bola batida. Bola para o gol. Pegou mal na bola. Firmino tenta. Acabou perdendo. O domínio é brasileiro ainda. Olha a chance. A bola batida para o gol. Bate, bate. Ainda a chance brasileira. A bola trocada para o Beryl. Olha o gol. Olha o gol. E agora? Vou ter que gritar de novo. Quadrado. E anulou o gol brasileiro. O David Neres encosta. Ele cruza. Meteu para... Ai, o goleiro machinho foi... É o tecido assim, movimenta. E lá vem Cebolinha. Bora, garoto. Aí aplausos com algumas reclamações. O Tite deixa em campo. Firme, tenta lá pela direita. Lá vem cruzamento. Olha o gol. Olha a chance. Tem quatro minutos no segundo tempo. Olha a chance. Tentou bater. O Tite queria. Partiu. Foi para o ataque. Encara esse. Isso. Linha de fundo. Fez a jogada. Olha a chance. Só com a informação do ar. É, imagino vai ver. E já anulou. A sala de parlamento. Temeanville. Temeanville. Obrigado.